Menos de 20 dias, essa é a distância que o Atlético tá da Libertadores. Vai ser uma viagem longa até Guayaquil, mas mais longos ainda vão ser esses dias até que o Atlético embarque, porque na semana da final vai tá todo mundo focado na final, vai tá todo mundo só pensando na final, então assim, vai ser diferente. Acho que o clima vai tá melhor, mas esses 15 dias aí que vem pela frente onde o Atlético, acho que tem três jogos no Campeonato Brasileiro, né, contra Coxa, Bragantino e Palmeiras, vão ser dias, assim, tensos, vão ser dias complicados e vão ser dias que o Atlético, ele vai ter um desafio, que é um desafio que ele não precisaria ter, mas pelos resultados negativos ele acaba tendo, ah, Thiago, que desafio é esse? O Atlético, ele precisa, de certa forma, passar credibilidade pra sua torcida. Porque quando você vem numa sequência boa, na temporada e tudo mais, eu acho que as coisas, de certa forma, elas já estão mais ou menos alinhadas ali na torcida. A torcida sabe os pontos fortes, a torcida sabe os pontos fracos, então assim, tá um caminho diferente, tá um caminho mais fácil, tá um caminho já percorrido. A questão é, depois da final, da semifinal da Libertadores, o Atlético deu muitos passos pra trás. O Atlético, ele voltou um espaço que ele já tinha percorrido. Vários torcedores que já estavam extremamente fechados com esse grupo de 2022, eles começaram a questionar a qualidade, a capacidade desse elenco. E assim, não tira a razão, não tira a razão. Confiança não é algo que vem e encomenda. Confiança é algo que se conquista. E da mesma maneira que se conquista, se perde. E o Atlético, a impressão que dá é que perdeu a confiança de boa parte da torcida, faltando poucos dias pra final da Libertadores. Olha como o processo é atropelado. Muita gente vem me perguntar, Ah, Thiago, mas o time jogar dessa maneira não afeta o desempenho na final da Libertadores? Eu confesso que eu não acho. Eu confesso que eu não acho. Eu vou até fazer um vídeo explicando isso, mas eu acho que Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, Libertadores é Libertadores. E querendo ou não, a gente tá passando por essa situação, porque o time tá focado na Libertadores. Não é que, assim, Ah, o time tá focado no Campeonato Brasileiro e as coisas não acontecem. Os próprios jogadores admitem. O time está focado na final da Libertadores e por isso que as coisas não vêm acontecendo. Então, assim, o foco, ele pode estar direcionado pro maior objetivo da temporada. E, assim, acredito que com isso, a partir do momento que você chega ali em Guayaquil, você tá preparado, você tá focado, você tá pronto ali pra fazer um belo de um jogo. A questão é... A questão é... Não dá pra você se sentir preparado a partir do momento da viagem. Ah, não. Pegou um avião e as coisas mudaram. O Atlético, ele precisa de pelo menos um jogo bom. O Atlético precisa pelo menos de um jogo convincente. O Atlético, ele precisa de um jogo que o torcedor fale, beleza, o Atlético competitivo voltou. Então, eu acho que não existe jogo melhor pra isso do que o confronto contra o Coritiba. O clássico é fundamental. Pensando na final da Libertadores. Porque se tu pensar, jogar fora contra o Bragantino sempre é difícil. É um jogo chato, é um jogo... Assim, o Bragantino não é aquele time de... É um jogo mais aberto das últimas temporadas, sabe? É um time mudorrento. É um time que, assim, vem levando seus jogos mais na base do empate. Então, pô, fazer um grande jogo em Bragança Paulista é complicado. Fazer um grande jogo em Bragança Paulista, poucos times conseguem. Acho que nem o Palmeiras deve ter conseguido. Jogar em Bragança Paulista é mais sinônimo de um jogo chato do que qualquer coisa. E outro confronto é o jogo do título do Palmeiras, né? Ao que tudo indica, o jogo do título brasileiro do Palmeiras vai ser contra a gente. Então, vai ser um Palmeiras, pô, querendo matar e morrer. Já que a gente já ganhou três vezes dele. Não, se classificou e ganhou duas vezes deles na temporada. O time que atrapalhou a temporada do Palmeiras se chama Clube Atlético Paranaense. Senão, provavelmente, o Palmeirense estaria sonhando com mais um título de Libertadores além do título brasileiro. Então, assim, é um adversário que chega com sangue nos olhos contra a gente. Sobra o coxa. E, assim, é um coxa que ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. É um coxa que a gente sabe que tem um time extremamente limitado. E eu acho que isso são fatores que vão contra o Atlético. Hoje, quanto pior o time tiver, pior é para o Atlético. O Atlético, ele não vem se mostrando um time capaz de jogar contra equipes piores. E a gente não fala isso a partir do momento do jogo contra o Palmeiras. A gente fala isso a temporada inteira. A partir do jogo contra o Palmeiras, eu acho que as coisas ficaram mais acentuadas. Então, como o Atlético vai conquistar essa torcida? Por que o torcedor do Atlético tem que acreditar no time nessa reta final? Não posso esquecer de vender meu peixe aqui, né? KTO é a Evolução Piso e o United Gym. Está procurando um piso para a sua casa? Está fazendo uma reforma? Te garanto que a Evolução Piso tem os melhores valores, tem o melhor serviço para entregar para você e para o seu lar, para o seu estabelecimento. Tá bom? O link está aqui embaixo. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos serviços, dá uma olhadinha na variedade de produtos. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E agradecer, obviamente, o apoio dessas três marcas que estão comigo. E mandar um abraço para o meu querido Arlon Robac. Voltando para responder, né? Como o Atlético reconquista essa torcida? Como o Atlético mostra que o torcedor pode acreditar nessa equipe? Jogando bola. Não tem muito segredo. Jogando bola, competindo. E quando eu falo jogando bola, eu não estou falando de uma grande atuação, de uma atuação foda. Não estou falando disso. Até porque eu acho que vão ter poucas atuações fodas no Campeonato Brasileiro até o final. Os times estão desgastados, os times estão, assim, doidos que essa temporada cabe, sabe? Os times estão malucos que essa temporada cabe. Então, ver uma partida muito boa de qualquer equipe, eu acho que vai ser um cenário complicado. Mas, se eu estou falando de se dedicar em cada bola, se mostrar atento, a capacidade do Atlético de perder atenção no jogo é uma parada de maluco. Mais um jogo a gente começa tomando gol no início. Então, assim, o primeiro ponto para consertar são os 15, 10 primeiros minutos do jogo. Se o Atlético, a partir de agora, nesses três jogos que faltam, que é um recorte muito pequeno, mas se a partir de agora o Atlético começar a ficar mais atento, começar pressionando no início do jogo, começar tendo a bola, eu já acho que é um ponto que diferencia, é um ponto que faz quem te acompanha olhar e falar beleza, alguma coisa mudou, alguma coisa melhorou, sabe? Então, assim, acho que esse é o primeiro segredo. Segundo segredo, o que a gente tem que falar? Porra, bicho, a gente tem que falar sobre a bola aérea. Não dá para você tomar mais 20 gols de bola aérea na temporada e ficar por isso mesmo, sabe? Não dá para você tomar mais de 20 gols de bola aérea na temporada e não considerar um problema surreal. O Filipão chegar e falar, ah, a gente precisa resolver isso urgentemente, já era para estar resolvido, já era para estar solucionado, já era para, assim, a gente nem pensar em bola aérea. E não cai só nas contas de Nico e de Matheus Felipe, não. Senhor Pedro Henrique, titular, que vai ser titular em Guayaquil, ao que tudo indica, se não acontecer nenhuma tragédia, também foi muito mal, sabe? Também foi muito mal na questão da bola aérea. Então, assim, já são dois pontos. Competitividade em cada disputa. O Atlético, ele tem que passar a ganhar mais disputas. Passar a dar mais tranquilidade ao gol do Bento. O problema do Atlético não é lá na frente. Lá na frente, o Atlético vem fazendo gols em todos os jogos. Fez contra o Fortaleza, fez contra o Havaí, fez contra o Cuiabá, fez contra o Corinthians. O problema é lá atrás. Apesar de ser um time que cria pouco. Apesar de ser um time, e quando eu digo cria pouco, não é que finaliza pouco. O Atlético vem até aumentando sua cota de finalização. Mas a maioria dessas finalizações não tem uma jogada trabalhada, algo construído, sabe? Então, assim, o Atlético, ele precisa ser mais impetuoso lá na frente. Mostrar mais variedade, mostrar mais qualidade, mostrar mais dinâmica, movimentação, o volante chegando na área. E, obviamente, mostrar mais segurança no Atlético. Porque, assim, a gente vive uma fase ruim da nossa defesa e o Bento, ele não tem culpa nenhuma. Se tu para pra pensar, o Bento não tem culpa nenhuma. Porque é um Bento que, assim, ele faz o que ele pode. O Bento, ele faz o que ele pode. A defesa do Atlético, ela é... Ela vem sendo tóxica. A defesa do Atlético vem sendo protagonista nessa queda de desempenho. A defesa do Atlético vem sendo fundamental para que o Atlético venha perdendo esses pontos. Então, assim, passar credibilidade é resolver o que todo mundo está vendo que é um problema. É o que todo mundo está vendo que é uma questão. É o que todo mundo está vendo que são situações, assim, quase que insolucionáveis. Então, o Atlético precisa voltar a ser competitivo. O Atlético não pode ver toquezinho de dois minutos do time adversário de um lado para o outro e deixar as coisas acontecendo. E a gente não está falando de questão técnica, a gente não está falando de questão tática. A mudança, até a final, ela precisa ver principalmente na postura. Uma postura diferente é fácil de você identificar. Uma postura diferente é tranquilo você visualizar. Agora, o que não pode é... Achar que as coisas vão mudar de maneira involuntária, assim. Da mesma maneira que o time perdeu competitividade, essa competitividade não vai voltar do nada. Não é a conta de fadas, muito pelo contrário. É o futebol e o futebol, assim, ele cobra uma conta cara. Ele cobra uma conta cara de quem não é extremamente dedicado ao futebol. O próprio jogador, os próprios jogadores estão falando, o Atlético relaxou. O Atlético, ele caiu muito de rendimento. E, assim, esse relaxamento, ele pode ter um preço absurdo. Na real, ele já vem tendo um preço nessa relação de um time que era para ser idolatrado, um dos maiores times da história do Atlético. E hoje o torcedor, ele não aguenta ver a cara da maioria. Porque está sendo esquematizado como um time, estigmatizado como um time bundão. Como um time sem personalidade, como um time sem postura. E é aquilo. Confiança você não compra, confiança você não encomenda, confiança você conquista. Está na mão dos jogadores do Atlético.